Olá, empresário e empresária! Você conhece os números do seu negócio? Ache que isso é importante? Assiste esse vídeo! Bem sabemos que no Brasil, o pequeno e médio empreendedor tem uma grande dificuldade em administrar o seu negócio, devido à falta de tempo. Geralmente, é a pessoa que faz a venda, é a pessoa que faz a industrialização, até mesmo o comércio do seu produto. Com isso, falta tempo para que ele consiga administrar o seu negócio. E isso já não é mais um problema. Veja o que a CS tem feito. Hoje, a CS Finanças me ajuda e ajuda a minha empresa a serem mais organizados. Acredito que com a correria do dia a dia e a entrega que é necessária durante o dia, ter uma empresa que te ajude a ter uma saúde financeira é mais do que necessário para quem deseja crescer. De uma maneira bem resumida, fazer com que o dinheiro trabalhe para você e não você para ele. Eu sou Elaine Souza, diretora clínica do Centro Integrado de Saúde Vitivita e eu estou aqui para compartilhar com vocês a nossa experiência com a CS Finanças. Nós iniciamos em Curitiba uma nova proposta de negócio no setor da saúde e tivemos o privilégio de sermos direcionados para uma equipe de referência na gestão empresarial que é a CS Finanças. Eles se ocuparam de toda a parte administrativa da clínica que nos tomava muito tempo e com isso nos sobrou mais tempo para focar em outras propostas de negócio, aumentando nossos lucros, a nossa demanda, os nossos clientes e pacientes. Agora nós estamos nos sentindo muito seguros, pois nós temos parceiros profissionais altamente gabaritados que realmente se preocupam com toda a questão organizacional e de gestão geral da nossa clínica. E aí, quer essa transformação do seu negócio? Entre em contato conosco, seu negócio merece mais! Entre em contato conosco!